BASCAR UM GRITO Só no gargão pra fazer acontecer Vermeio pique numa branca de alambique E já fiz ver quem tem garrafa pra vender Já de Pereira fui carcando um maneirão Só no gargão pra fazer acontecer Vermeio pique numa branca de alambique E já fiz ver quem tem garrafa pra vender Dancei na lenda pra não espantar mulherio Conheço, viu, que tem tiranha aqui da pé Eu sou do tipo que pede faça manhoso Por ser nervoso não dança demais Pra quem vou é na chuva apertando o barbicacho Todo mundo cacho nunca precisei de ajuda Só no tempinho tô costurando sereno Pois meu veneno sempre age na madruga Já de Pereira fui carcando um maneirão Só no gargão pra fazer acontecer Vermeio pique numa branca de alambique E já fiz ver quem tem garrafa pra vender Já de Pereira fui carcando um maneirão Só no gargão pra fazer acontecer Vermeio pique numa branca de alambique E já fiz ver quem tem garrafa pra vender Dancei na lenda pra não espantar mulherio Conheço, viu, que tem tiranha aqui da pé Eu sou do tipo que pede faça manhoso Por ser nervoso não dança demais Traguei boi na chuva apertando o barbicacho Todo mundo cacho nunca precisei de ajuda Só no tempinho tô costurando sereno Pois meu veneno sempre age na madruga Já de Pereira fui carcando um maneirão Só no gargão pra fazer acontecer Vermeio pique numa branca de alambique E já fiz ver quem tem garrafa pra vender Já de Pereira fui carcando um maneirão Só no gargão pra fazer acontecer Vermeio pique numa branca de alambique E já fiz ver quem tem garrafa pra vender Música Amanheci com uma coceira no garrão E a vaneirão, onde eu quero me coçar Uma pinguã encharquejava, abrindo cancha Pra leirar a alma e eu poder me esparramar Eu sou do tipo que nunca refugou prefe Sou serelepe no traquejo da vaneira Trago comigo um jeitão, um braço no gaço Com o espinhaço polejado de fronteira Então a carca e gaiteiro vaneirão Eu dou de mão numa perda de trineira E vamos junto com tu da madrugada Me agrada muito um xixi azul bem cunhudo Pra marcar nudo, não ficar sentado em banco Aliso asvalho no chavalho do solado E entonado ou engarupando o tranco Eu vim no mundo num retorço de galpão Gaita e violão sempre aquentam meu braseiro Por isso hoje vou gastar sola da bota Na maciota, no requebro de candeiro Então a carca e gaiteiro vaneirão Eu dou de mão numa perda de trineira E vamos junto com tu da madrugada De cola da da saranjo Então a carca e gaiteiro vaneirão Eu dou de mão numa perda de trineira E vamos junto com tu da madrugada De cola da da saranjo Eita porque Eu dou de mão numa perda de trineira Tá pegando fogo, tá pegando fogo Lá no meio do salão Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo no embalo do Vaneirão Tá pegando fogo, tá pegando fogo Lá no meio do salão O gaiqueiro lascando madeira Pela sala inteira o maio incendiou Na base do deixa que venha Vai botando lenha que o fogo pegou Sai lasca da tampa da caixa, saltando fumaça no sóio da gente Sou chegado num beijo roubado, de rosto colado fui ficando quente Incendeia, incendeia, a bailanta tá cheia Vai ser fogo na meia, se ela bebejar Incendeia, incendeia, teu olhar relampeia E o gaiteiro de mão cheia, faz a festa incendiar Olha nos meus olhos, me chama Olha nos meus olhos, me ama Bota lenha na fogueira, eu quero teu calor Olha nos meus olhos, me chama Olha nos meus olhos, me ama Eu quero passar a noite inteira com o teu amor Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo lá no meio do salão Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo no imbalo do balneirão O gaiteiro lascando madeira pela sala inteira o país incendiou Na base do deixa que venha, vai botando lenha que o fogo pegou Sai lasca da tampa da caixa, saltando fumaça no sóio da gente Tô chegado num beijo roubado, de rosto colado, fui ficando quente Incendeia, incendeia, a bailanta tá cheia Vai ser fogo na meia, se ela bebejar Incendeia, incendeia, teu olhar relampeia E o gaiteiro demonstra, faz a festa incendiar Olha nos meus olhos, me chama Olha nos meus olhos, me ama Bota lenha na fogueira, eu quero teu calor Olha nos meus olhos, me chama Olha nos meus olhos, me ama Eu quero passar a noite inteira com o teu amor Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo lá no meio do salão Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo no embalo do vaneirão Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo lá no meio do salão Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo no embalo do vaneirão Se inscreva no canal. O tirador de capincho, palanqueado na cintura, lenço bota e nas arenas para sentar na mudoura, de pronto a mão que arremata, uma trança de segredo. É a mesma que atira o laço, carneia e sopa o peleiro. Pelas asas araganas, tiranas da cor da aurora, feito estrela campejana, numa roseta de espora. Pelas asas araganas, tiranas da cor da aurora. Feito estrela campejana, numa roseta de espora. Eu sei do bongo dos pletes, para sacar no rodeio, com as tuas canas da rede alzadas barbeando o freio. Amor bruto a ventania, quando sai fora o refugio. Pelas asas araganas, tiranas da cor da aurora. Feito estrela campejana, numa roseta de espora. Pelas asas araganas, tiranas da cor da aurora. Pelas asas araganas, tiranas da cor da aurora. E se soltar pelo braço, retobado de serão. Da louca da barrigueira, dos clavos do coração. A bandeira campesina, a bandeira campesina. A bandeira campesina, alfa ou rubra de solfor. Propavilha o altaneiro, do rio grande tricolor. Pelas asas araganas, tiranas da cor da aurora. Feito estrela campejana, numa roseta de espora. Pelas asas araganas, tiranas da cor da aurora. Feito estrela campejana, numa roseta de espora. Pelas asas araganas, tiranas da cor da aurora. Se tem fandango não me importa a distância. Eu quero mesmo é dançar a noite inteira Batei dos pés no compasso da vaneira Sou dançador e não dou bola pra canseira Convido as moças, saio do cabo da dança Mas como é boa de embala essa pinguancha Vou trocar nova, me incentiva pra festança Abrindo espaço eu vou gritando e peço cancha Eu hoje vou nos quatro cantos do salão Dançando a trote, a pinote e a perdão Eu tomei todas e já tô meio doidão Eu tô maluco, viciado e maneirão Eu hoje vou nos quatro cantos do salão Dançando a trote, a pinote e a perdão Eu tomei todas e já tô meio doidão Eu tô maluco, viciado e maneirão Só tenho vício e desse não abro mão Eu gosto tanto e sempre foi minha paixão Sempre que escuto uma gaita e um violão Essa vai ter um pochila com maneirão Saio dançando nos braços da chinabela Quem sabe um dia esta será minha dona Sai então, me ensina tudo pra ela Gostar de mate, de fanda e de cordiona Eu hoje vou nos quatro cantos do salão Dançando a trote, a pinote e a perdão Eu tomei todas e já tô meio doidão Eu tô maluco, viciado e maneirão Eu hoje vou nos quatro cantos do salão Dançando a trote, a pinote e a perdão Eu tomei todas e já tô meio doidão Eu tô maluco, viciado e maneirão Só tenho vício e desse não abro mão Eu gosto tanto e sempre foi minha paixão Sempre que escuto uma gaita e um violão Essa vai ter um pochila com maneirão Saio dançando nos braços da chinabela Quem sabe um dia esta será minha dona Sai então, me ensina tudo pra ela Gostar de mate, de fanda e de cordiona Eu hoje vou nos quatro cantos do salão Dançando a trote, a pinote e a perdão Eu tomei todas e já tô meio doidão Eu tô maluco, viciado e maneirão Eu hoje vou nos quatro cantos do salão Dançando a trote, a pinote e a perdão Eu tomei todas e já tô meio doidão Eu tô maluco, viciado e maneirão Eu hoje vou nos quatro cantos do salão Dançando a trote, a pinote e a perdão Eu tomei todas e já tô meio doidão Eu tô maluco, viciado e maneirão Eu hoje vou nos quatro cantos do salão Dançando a trote, a pinote e a perdão Eu tomei todas e já tô meio doidão Eu tomei todas e já tô meio doidão De certa feita ensinei o meu ruano Botei cochilha procurando uma festança Eu sou laudênio e gosto de cordiona De canhapura e prenda boa de dança Eu sou laudênio e gosto de cordiona De canhapura e prenda boa de dança Eu gosto muito desses bailes de fronteira Levanta a poeira no bater do pé no chão Gosto da prenda quando é bem dançadeira Se for parceira conquista meu coração Eu gosto muito desses bailes de fronteira Levanta a poeira no bater do pé no chão Gosto da prenda quando é bem dançadeira Se for parceira conquista meu coração O chinaredo que arrepiado pra dançar No sarandê a povadeira se levanta Bola pra copa puxa os pilar da guaiaca Na canhapura tira a poeira da garganta Eu gosto muito desses bailes de fronteira Levanta a poeira no bater do pé no chão Gosto da prenda quando é bem dançadeira Se for parceira conquista meu coração Eu gosto muito desses bailes de fronteira Levanta a poeira no bater do pé no chão Gosto da prenda quando é bem dançadeira Se for parceira conquista meu coração No fim do baile quando o dia vem raiando Com dor das ancas de bailar a noite inteira Tá morto no pingo, dou de rédea pro meu rancho Já com saudade deste baile de fronteira Boto no pingo, dou de rédea pro meu rancho Já com saudade deste baile de fronteira Eu gosto muito destes baile de fronteira Levanta a poeira no batendo o pé no chão Gosto da prenda quando é bem dançadeira Se for parceira conquista meu coração Eu gosto muito destes baile de fronteira Levanta a poeira no batendo o pé no chão Gosto da prenda quando é bem dançadeira Se for parceira conquista meu coração Quando a cidade bateu, doeu, doeu, doeu Meu coração se entregou, chorou, chorou, chorou Baneira vale dizer, que o meu gancho ainda é o mesmo E a sua ausência aumentou, ainda mais o meu desejo Diga que eu tava enganado, quando não me deu valor Que na distância eu vi, que ela era o meu amor Sempre vem a saudade bater no meu coração Quando se vão as tardes, no céu do meu rincão Dói lá no fundo saber, que ative em minhas mãos E quem sabe ela agora, é de outro coração Quando a cidade bateu, doeu, doeu, doeu Meu coração se entregou, chorou, chorou, chorou Quando a cidade bateu, doeu, doeu, doeu Meu coração se entregou, chorou, chorou, chorou E foi assim, que o ciúme tomou conta de mim E foi assim, que o ciúme tomou conta de mim Sempre vem a saudade bater no meu coração Quando se vão as tardes, no céu do meu rincão Dói lá no fundo saber, que ative em minhas mãos E quem sabe ela agora, é de outro coração Quando a saudade bateu, doeu, doeu, doeu Meu coração se entregou, chorou, chorou, chorou Quando a saudade bateu, doeu, doeu, doeu Meu coração se entregou, chorou, chorou, chorou E foi assim, que o ciúme tomou conta de mim E foi assim, que o ciúme tomou conta de mim Quando a saudade bateu, doeu, 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 doeu Meu coração se entregou, chorou, chorou, chorou Quando a saudade bateu, doeu, 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 doeu Meu coração se entregou, chorou, chorou, chorou Doeu, doeu, doeu Chorou, chorou, chorou Doeu, doeu, doeu Chorou, chorou, chorou Nesse balanço de cordeona eu fico tapado de alegria Em receber os maiores gateiros da nossa música gaúcha Vildinho e Chiquito, Luiz, Carlos Borges e o mestre Albino Manique Pra fazer um trancão velho de gata Vildinho e Chiquito, comece desse jeito, companheiro E vamos lá, meu sobrinho, velho E eu fico muito honrado mais uma vez em participar contigo, João Luiz E lembrar dos flandongos que tocavam em Campinas do Sul Lá no Rio Liso, no Clube Colorado, que era desse jeito E aí, tio Chiquito, como é que era o trancão? E eu chegava no Cochilhão do Votoro, São Valentim, São José do Ouro Especialmente em Santo Expedito, animando os grandes flandangos E como é que era o toque nas missões? A baguinha pro missioneiro vem aqui Mas aí, vem com os irmãos Borges, João Luiz Dá pra lembrar a quantia de baile que se tocou ali por Santiago, São Luiz Gonzaga, São Borja, Itacurubi E hoje a saudade nos traz de volta através dessa tua maneira gostosa E aquele toque de cordona lá de São Chico, como é que era Eu me lembro lá de São Chico de Paula, lá do bairro Rincão Que nós tocavamos o nosso baile E viemos tocando por esse rebrande afora E se encontramos com o Chiquito, com o Gildinho, com o Luiz Carlos Borges E agora no teu disco, que é uma alegria pra nós E agora no teu disco, que é uma alegria pra nós E agora no teu disco, que é uma alegria pra nós E agora vai chegar a gaita chorona do Albino Marique E a gaita missioneira do Luiz Carlos Borges chegando nesse TV E as duas gaita chorona lá dos pagos de soledade de um Dinho Chiquito, senhor E agora vamos soltar esses quatro gaiteiros pra formar um mosquino, velho Albino Marique, Luiz Carlos Borges, Gildinho e Chiquito E assim era o seu amigo quando os gaiteiros se encontravam no Rincão Boba Tá mais uma cutucada na cordeira, deixa comigo aí Puxando o fone, vamos gastar os dedos até amanhecer Faz com o fonezinho, faz um porémzinho, parece um mosquino Vai te ouvir não é em conta daqueles do Ivan Carim Vai te deixa soltar Saudar dos 18, isso Faz tempo E aqueles vais na raiva da péra, tchau linda Tô recordando agora, João Luiz, os bailes lá na Itapuca, que de vez em quando, lá pela madrugada, terminava a ferro branco, mas isso era naquele tempo. Recordo uma vez que uma égua te derrubou a gaita e partiu no meio de um pataço. O dinheiro que eu ganhei no baile não chegou pra arrumar acordeão, mas hoje a coisa melhorou, tá bom. Tá pra comprar umas quantas. Tá pra comprar muitas. Tá pra escandale já. Tá pra comprar umas quantas. Chegou a hora do pega, já temos se aproxegando, está formada a bailanta, quero ver todos dançando. E vem chegando os homens. Vamos chegar, gauchada, pra marcação da bandeira. Que os homens já tão chegando para tocar a noite inteira. Toca que toca, gaiteiro. Toca que toca, gaiteiro. O povo canta, que toca, gaiteiro. O povo canta, que toca, gaiteiro. O povo canta, aí vem os homens. Meu coração tão chegando, gaiteiro. Vai balançando, gaiteiro. Toca que toca, gaiteiro. Toca que toca, gaiteiro. O povo canta, que toca, gaiteiro. Toca que toca, gaiteiro. Toca que toca, gaiteiro. Num cavalo de bom porte O patrão faz seu floreio Atirou a primeira armada Tá começando o rodeio Quem quiser ver festa linda Vá ser chegando pra perto Artista pelos tablados Campeiros ao céu aberto Isto é rodeio Solta o bicho e joga o laço Se eu aguentar os cortóvios O meu prêmio é teu abraço Isto é rodeio Solta o bicho e joga o laço Se eu aguentar os cortóvios O meu prêmio é teu abraço Sou dono de dois cavalos Num zanho que é quebra e ventena O outro é bairro garboso Que não precisa as chilenas No zanho eu boto as armadas E no bairro carrego as morenas Barraca não tem tramela Vá ser chegando parceiro Tem água quente pro mate Eu churrasco no braseiro Pelo parque tem fartura Gaúchismo e vibração Cantor e muita prenda Pra prender seu coração Isto é rodeio Solta o bicho e joga o laço Se eu aguentar os cortóvios O meu prêmio é teu abraço Isto é rodeio Solta o bicho e joga o laço Se eu aguentar os cortóvios O meu prêmio é teu abraço Vá embora menino Inertear é minha vida E não troco por nada Mundo pra ganhar dinheiro Mundo a troco de nada Mundo só pra ver o sorriso Das loiras apaixonadas No meu Rio Grande do Sul Terra de um povo vibrante O gaúcho se alegra Quando chega um visitante Por isto que lhes convido Irmãos do Brasil inteiro Pra prender um rodeio Este pago hospitaleiro Isto é rodeio Solta o bicho e joga o laço Se eu aguentar os cortóvios O meu prêmio é teu abraço Isto é rodeio Solta o bicho e joga o laço Se eu aguentar os cortóvios O meu prêmio é teu abraço Isto é rodeio Solta o bicho e joga o laço Se eu aguentar os cortóvios O meu prêmio é teu abraço Esperroteio, solta o bicho e joga o laço Deu aguentar os portórios O meu prêmio é teu abraço Transei um laço a capricho Bem feito com quatro dentos E saí cortando o vento No lombo do meu tostado Fui buscar um boi desgarrado Que do piquete sumiu Este boi bravo fugiu Porque estourou o alambrado Eu procurava o boi Em capão e campo afora No pingo sentava a espora Pra que andasse mais ligeiro Eu encontrei um tropeiro Que logo puxou o assunto Dizendo eu quero ir junto Nós vamos ser companheiros Nós saímos lado a lado A procura do meu boi Pra onde é que ele foi Eu queria descobrir Não parava de seguir O rastro do seu destino E laçaram o boi brazinho Pra ver a argola de guia Avistamos o boi brazinho E nele fizemos um cerco Dizendo este eu não perco E foi preparando o laço Com muita força no braço Deu um cerpeiro Que amo Sorrindo em seu cavalo E se é assim que eu faço Levamos o Brasil embora Nossa missão foi cumprida Esta sempre foi a vida O campeiro competente E eu fiquei tão contente Com o tropeiro e sua raça Que peguei meu doce braça E dei pra ele de presente E tá chegando a saideira da noite Meu povo Aí eu florei aí Ai! Música Opa compadre, deixa comigo que eu vou mostrar agora para os entendidos como é que é Música Um abraço para o patrão, vamos embora compadre Música Vamos que é o último mate do adeus compadre Música Opa meu caro, esse é o apojo para a gauchada aí parceiro Música Adeus Música 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 Música